Tá, cadê? Broca, broca, tá aqui, ó. Aqui, ó. Agora é hora de trabalhar. Bom, aqui debaixo ficou assim, ó. É... Não é fácil ficar aqui debaixo. Tá ficando frio. Isso aqui vai aqui pra dentro depois. Já pode botar também. Não perder. Olha lá. Olha a chuva. Tá tudo encharcado. Estamos aqui pensando, trabalhando. Eu tô fazendo essa... Pensando aqui como é que eu vou instalar. Vou instalar debaixo do banco aqui. Meio que eu já marquei onde é que tem que furar. E esse aquecedor, né? Aquecedor é diesel. Aí esse cano, ele fica bem justinho aqui. Ou eu faço a saída direto aqui mesmo. Da frente, ele nem faz a curva. Porque eu queria botar ele mais pra cá, né? Qualquer coisa, eu só faço o buraco aqui e já era. Conta pra eles aí que a gente mudou o lugar e por quê. Ah, antes a gente tinha ele lá atrás, né? Embaixo da nossa cama, né? Aí o ar empurrava tudo pra cá. Então ele tava mandando o ar quente tudo pra cá. Funcionava, aquecia, tudo certinho. Só que ele não era tão eficiente, né? Então era... Tipo, ele ficava muito tempo ligado, trabalhando. Sendo que se estivesse mandando o ar pra gente. Pra gente lá, é bem melhor, né? Então saindo daqui, ele já vai direto o ar quente pra lá e mantém quente, né? E eu vou estar lá atrás. Vou deixar eu dar a volta. Olha aqui, ó. Vem bastante coisa. Vem os planos, vem a bombinha pra puxar o diesel, né? Vem o reservatório. É... O controlezinho, LCD. Tem controle que dá pra deixar lá na cama. Aí baixa aqui e controla. Dá pra ligar e desligar mais e menos a temperatura. Aí vem o escapamento. E mais aqui. Ah, esse aqui é o filtro de ar. Que é ridículo. É só uma telinha de... De nylon furada ali. É... Escapamento. O cabo pra ligar. E as abraçadeiras. Tá uma bagunça aqui hoje. Tô onde se eu na mesa. E olha, olha, olha. Tá passando pra mim tudo. Esse lado aqui a gente já... Já fez, deixou pronto. Passou uma massinha aqui na emenda. Depois na hora que pintar aqui, vamos ver como é que vai ficar. Teve que dar um retoquezinho aqui em cima ainda com massa. E esse aqui a gente não pode fazer a mesma coisa do forro nesse lado. Por causa da janela. Chamo que ia poder antecipar um pouquinho mais hoje. Mas não vai dar. Tá muito devagar isso. Muito devagar. E... Mas pra chegar amanhã, a janela. Geladeira. É, a clarabóia também. Clarabóia. Então, fazendo isso ali a gente já consegue trabalhar mais aqui dentro. Já dá pra botar os móveis. Eu não vou pintar essa parte aqui porque vai esse mesmo forro. Então, eu vou só fazer um acabamento aqui embaixo mesmo. É, a gente até só ia passar a stand, deixar na cor da madeira. Ah, mas tem que tá sobrando. A Ruana tá com tempo. Gosta de pintar. Com tempo. É, tá sobrando tempo. Aí, vão resolvendo pintar tudo. Vão pintar da mesma cor aqui de lá. Aqui tudo também, por baixo dos móveis. Não, só essa partezinha aqui. Não, tudo, né? Que é tudo, meu filho. Tudo bonitinho. Então, vamos lá. Aí, deixa eu mostrar aqui também. Como eu falei, né? Ele tem o escapamento e a entrada de ar, né? É, a entrada de ar aqui. E o escapamento dele, né? Ele sai pra cá. Aí, eu vou fazer dois furos. Vai sair ele pra baixo. Provavelmente, eu direciono ele aqui assim, no lado, pro lado. E o pito também. Dá um jeito de amarrar lá de baixo e já era. Tem trabalho, gente. E olha só o que acabou de chegar. Chegou a nossa geladeira. Tá de cabeça pra baixo aí. Vai ficar assim mesmo. E ovo. Mas é ovo cru, cozido? Cozido, deve ser. Ah, tiazinha Carmen, que é a mulher do Steve. Trouxe aí, ó. Um rango pra nós. Olha aí, ó. Oxi, peraí. Maionese, feijão. Aí sim, né? E tá cheiroso? Os caras dão. Ferramenta. Espaço, trailer pra gente morar. Espaço pra gente trabalhar. E ainda traz um rango, cara. Olha a bagunça, gente. Olha a bagunça. Eu acho que chegou a nossa geladeira, hein? Eu mostrei. Aí, tamo aqui. Vou começar a fazer o furo. Tá, cadê? Broca, broca. Até aqui, ó. Aqui, ó. Agora é hora de trabalhar. Mostrar um pouquinho da evolução. Olha, pra quem tem dó de carro, não pode olhar isso aqui, ó. Olha o tamanho do buraco. Passei silicone de alta temperatura aqui em redor. Porque esse aqui é um desse aqui é o escapamento e o outro é o que entra o ar, né? E como o escapamento vai esquentar tudo aqui assim e pode ter um retornozinho de guiar, de gás carbônico pra cá, do exaustor, né? Então, passei um siliconezinho aqui pra vedar. E também porque tem uma pequena voltinha aqui, ele já ajuda a não deixar entrar, né? Aí o ar vai fazer um buraco aqui e não seco. Aí depois eu vejo. E, ó, direto pra lá. Bom, aqui debaixo ficou assim, ó. Entrada de ar, né? Aí eu venho pra cá. O filtro tá aqui dentro dessa caixinha, assim. Botei uma cinta plástica aqui só pra segurar e não ficar batendo. E o escapamento, eu tentei botar ali aqui, assim, atrás do... Como é que chama isso aqui? Para lama, talvez? Botar ele em pézinho aqui, assim, né? Ia sair pra fora. Mas... O cano ficou pequeno, daí ele ia ficar bem no meio do caminho aqui. Ia ficar uma coisa estranha. Daí eu mandei ele pra cá. E aqui, ó, ele ficou pra dentro ainda. Ele não tá... Não saiu tudo, né? Eu deixei ele um pouquinho pra dentro pra não encostar a perna e se queimar. E o certo é deixar essa pontinha aqui, ó. Pra baixo, assim, em pé, né? Ele bem retinho. Mas ele ia ficar muito baixo aqui. Ia aparecer muito. Eu não gostei. Deixei ele torto. Qualquer coisa é só entortar ele pra cá, assim, de novo, né? E é isso. Tá aqui, tá a instalação. Aqui, né? Esse pontinho aqui é a entrada de diesel. Aí, tô pensando ainda se eu... Se eu baixo o tanque lá, faço um furo e meto uma mangueira lá pra dentro. Que tem um pescadorzinho que dá pra botar lá, né? E se não, eu vou ter que botar o reservatório lá em cima. Eu faço um furo pra cá só pra voltar o... Só vou voltar a mangueira pra dentro lá e pego o diesel lá de dentro. Vou ver mais tarde isso. É fácil ficar aqui debaixo. Tá ficando frio. Ontem acabou ficando escuro. Não finalizei o vídeo pra vocês. Então vai... O final desse vídeo é o início desse. O aquecedor já tá ali debaixo. Só faltou fazer a parte elétrica dele. Como a gente não tem nada elétrico ainda, tá a mão da parede dela aí, ó. Ai, gente, foi tão difícil fazer essa parede, sério. Eu pintava e enrugava. Não sei se era muito vento, muito seco, não sei. Tem alguma coisa que tá diferente da vez do ônibus. E aí eu pintava e enrugava, pintava e enrugava. Tipo, enrugar de fazer umas pelotinhas, assim. Aí eu peguei, lixava e pintava, lixava. Até que eu falei, só vou sair daqui a hora que der certo. E deu. Tá lisinha agora, ó. Ficou bonitinha. E ficou da hora essa parede mesmo. Ficou bonita, né? Aqui daí aproveitou que já tava... Ficou tinta branca, já passei prime, já ficou bonito. Vai ficar tudo escondido, né? Vai ficar aqui, mas fica mais bonito, né? Sim. Esse lado aqui ela também já aproveitou e fez. Aqui ainda não, né? Ó, mostrar o banheiro, como é que ficou. Banheiro, ó, tá. Ó, detalhezinho. Tá 90% pronto. Só falta fazer a instalação. Dessa vez, a gente vai fazer... Fez a parede fina, né? Não fez parede grossa. Porque pra botar o registro, né? A gente vai deixar um pouquinho mais baixo. Vai ficar nessa altura aqui, assim, mais ou menos. Só que daí a gente vai fazer por dentro do móvel da cozinha. Então eu não preciso perder um tanto, assim, dessa parede, só pra fazer... De espaço também, né? É, perder o espaço aqui só pra fazer... Pensa que o móvel vai vir aqui assim, ó. Então a gente pode botar aqui assim o nosso... O nosso registro. Nem vai ficar tão diferente do... Eu não preciso perder esse espaço todo só pra botar o registro, né? Então ele já fica debaixo da cuba da pia mesmo. Vai ficar escondido. Fácil acesso pra fazer... Precisa fazer uma manutenção pra tirar e tal. A única diferença é que ele vai ficar um pouquinho mais baixo. Ele não vai ficar no meio, né? Então daqui ele vai sair. Sai a mangueira pra cima e pronto. Ó, o ralo já tá instalado também. Ficou bem legal o ralo, né, Di? Esse aqui vai aqui pra dentro depois. Já pode botar também. Não perder. Ó, aqui tem um pouquinho da tinta emborrachada que a Joana pintou antes. E tá demais esse banheiro. Ficou bom mesmo, olha só. E agora a gente vai medir a nossa geladeira pra ver se ela vai dar certo aqui. É, vamos tirar a geladeira da caixa agora. E olha só a geladeirinha que chegou. Bom que ela já tem a travinha aqui. Ela tem até um bloqueio. Nem sabia disso. Puxou. Opa. A geladeirinha diferente dessa vez. Tem freezer. Porque na real a outra geladeira ela era muito comprida, né? É. E ela nem vem com revestimento ao redor. Ela só vem, não vem com lata, sabe? Só vem com o plástico aqui pra proteção mesmo. O motor dela é em cima dessa aqui. E aí, Zé? Só na preguiça aí, né? Vida boa. Aquecedor aqui pra ele. Então, a Jo desenhou o molde dessa porta aqui ao redor. No papel. E... Fala aí, Rola. E agora a gente tá colocando aqui em cima, medindo certinho pra fazer o corte. E aí, colocar ele lá no lugar dele. É. Bom, ó. Olha o tamanhão da chapa, sabe? Ela é bem grandona. O tamanho de uma chapa grandona mesmo, né? Daí a gente não precisa ficar... A gente até comprou o forro. A gente tava nas duas opções, né? Do qual que a gente ia fazer. Mas até que tá ficando massa pra caramba esse aqui. E bem mais fácil de fazer. E mais bonito também, né? Olha a quantidade de forro que a gente comprou. Tem umas 15 caixas do outro que a gente colocou no teto. Porque só no teto, só nesse pedacinho aí, foi 6 ou 7 caixas desse forro. É que ele não vem muito, né? Ele só vem 6... 6 tábuas. 6 tábuas, é. Aí faz os recortes e as coisas. E agora tamo aqui, ó. Lápis apontado. Vamos desenhar aqui e recortar com a tico-tico. Ai, que orgulho desse meu molde. Olha que bonito que ficou. A gente provou lá. Agora falta tirar um centímetrozinho. É um milímetro. Um centímetro. Desse lado aqui, ó. Tirar um pouquinho aqui. Ele ficou um pouquinho grande. E aí eu acho que... E já deu. Vai ficar top. Aqui também tem que fazer essa curvinha um pouquinho melhor aqui, um pouquinho mais aberta. E já era. Ó, e aqui a gente tá fazendo as medidas, provas. Acho que só o primeiro molde dá certo. Não dá certo não, gente. Tem que vir aqui, ó. Aqui ficou um pouquinho maior. Então a gente já marcou. Tá vendo? Foca aí, câmera. Fazer a curva um pouquinho melhor porque ela ficou mais alta do que o outro lado. Aqui também, a mesma forma. Pra ela vir e contornar certinho a curva do carro, né? Aqui embaixo já ficou certinho. Aqui a entrada também, ó. Aqui já ficou mais certinho, ó. E depois a gente vem com siliconezinho aqui. Fecha tudo. Pinta. Bastante trabalho. A autora da obra é ela, né? Não é fácil. Tá aí. O braço já tá doendo. Vamos lá cortar esse pedacinho aqui. Tentar de novo. É assim. Vai cortando, medindo, até dar certo. E olha a diferença aqui, ó. Deixa eu segurar. Aqui, ó. Aí, ó. Pelo menos aqui agora dá pra ver a curva do carro. E dá pra passar um silicone e deixar bem alinhadinho. E aqui tá alinhado também, ó. Essa linha aqui é aquela de lá. Tem que subir, aliar, pra ficar certinho. E olha como é que nós estamos. Todo molhado. Bom, o dia não rendeu muito hoje, mas colocamos o forro aqui, colocamos a parte de baixo. Aqui a gente teve que botar quatro parafusinhos, né? Tá com fita aqui porque a gente passou cola em redor tudo. E a fita ajuda a segurar. Da mesma forma, aqui a gente não botou parafusos, só cola, né? Porque tá fácil, é menor. Tivemos que colar essa pecinha aqui. Tava pra baixo ali, não tinha, não tem o suportezinho dela pra ficar preso. Tivemos isso aí. O dia não rendeu hoje. Tá muita chuva. Essas confusões que a gente arruma, né? Olha aí, olha aí. Olha lá. Olha a chuva. Tá tudo encharcado lá. A geladeira tem que levantar um pouco. Vamos levantar. É. O trabalho da chama, a organização. Então é isso, galera. Vamos descansar. Não adianta a gente ficar aí se molhando e arrumando as coisas. Depois da ideia, a gente queria fazer esse acabamento aqui ainda. Mas é impossível de cortar alguma coisa nessa chuva, né? Ai, ai. Nossa, o passe tá ficando apertado. Mas vai dar tudo certo.